Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. O calor extremo na cidade do Rio de Janeiro não é novidade para ninguém. Mas agora as temperaturas estão sendo mapeadas com sensores térmicos de última geração. O projeto Observatório do Calor é uma parceria da Prefeitura do Rio com a UFRJ e empresas americanas. O objetivo é mapear os focos de calor, identificar a população mais afetada e pensar em soluções para aliviar o desconforto de quem vive no Rio. Vamos conhecer essa novidade. Eu vou conversar com a professora Núbia Armondi, coordenadora do Observatório do Calor. Recebo também Raiz Emanuela e Juliana Biscoop, ambas participantes desse estudo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ciência e Existência. Eu gostaria de começar com a professora Núbia Armondi. Gostaria de saber como esse projeto começou nos Estados Unidos, já acontece em 50 cidades nos Estados Unidos. Como que ele chegou aqui no Rio e na UFRJ? Como é que ele chegou até vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É uma honra estar aqui. E, bom, contar um pouco sobre a história do projeto é algo bem interessante, porque, na verdade, durante o ano de 2021 e 2022, eu estava fora do Brasil, estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos e ouvi a chamada, nas minhas listas de e-mail, eu vi a chamada para cidades participarem, pleitearem a participação no monitoramento de calor intraurbano, que, como você mesma disse, já é uma espécie de tradição, pelo menos nos últimos cinco, seis anos nos Estados Unidos. E aí, uma coisa que me chamou a atenção quando eu abri a chamada foi que, pela primeira vez na história, as agências americanas, sobretudo a NOAA, que é a Administração Oceânico-Atmosférica, ela tinha aberto a possibilidade de cidades fora dos Estados Unidos conseguirem pleitear o monitoramento. Foi quando eu tive a iniciativa, também a iniciativa, de encaminhar uma solicitação, de pleitear a iniciativa para que a gente trouxesse ela para o Rio de Janeiro. Então, eu encaminhei a solicitação, pleiteei a vinda, desse projeto para cá. E a gente ficou muito feliz quando a gente foi agraciada, foi contemplada pela iniciativa, que, enfim, pela primeira vez na história, a gente conseguiu incluir, dentro do espectro das cidades monitoradas, uma cidade da América do Hemisfério Sul. Então, pela primeira vez na história do projeto, a gente conseguiu contemplar, e essa cidade está sendo o Rio de Janeiro. O Rio, eu imagino que deve ser uma cidade mais quente do que as cidades monitoradas nos Estados Unidos, né? Será que foi por isso que o Rio ganhou essa chance de participar? Olha, vou te falar que depende, viu? Que se a gente for olhar algumas cidades no Arizona, a coisa não está muito legal também, não. Mas eu acho que, se eu posso supor e pensar sobre alguma razão pelo Rio ter sido selecionado, eu diria que a centralidade que o Brasil sempre teve na agenda ambiental, a nível global, ela tem um peso. É claro que a gente teve, nem sempre tem sido assim, né? A gente não é um contínuo, né? A gente passa por variações nessa participação do Brasil na agenda ambiental internacional, mas o fato é que o Brasil, ele sempre foi a protagonista na agenda ambiental e, sobretudo, na agenda climática, a nível global. E o Rio de Janeiro também cumpre um papel dentro desse protagonismo, né? O Rio de Janeiro foi a cidade líder do C40, que são as 40 cidades sustentáveis em nível global, né? No mundo. Então, eu penso que esse protagonismo brasileiro associado ao protagonismo carioca e toda a estrutura que vem junto, né? Desse processo, ela acaba ajudando, né? Uma outra questão que eu acho que também é muito importante é essa complexidade da cidade do Rio de Janeiro, né? Que para nós que somos cariocas ou mesmo pessoas que vivem o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, a gente acaba naturalizando algumas coisas, né? Que estão no cotidiano, mas não é tão comum se encontrar em outras cidades ao redor do mundo, né? Que é essa heterogeneidade de cobertura da terra, diferentes tipos de construção, densidade de fluxo de veículos, de pessoas, né? Esse caos todo de fluxo, de forma de construção é muito próximo, é uma distância muito curta. Obviamente que é associado a nossas exuberantes montanhas, nossos morros, né? E também a nossa não tão exuberante tradição de população vulnerabilizada, né? Que também é algo que é muito marcante na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse caldo cultural, político, institucional, acho que fez com que o Rio de Janeiro fosse uma grande cidade, aí um grande laboratório para monitoramento de calor extremo urbano, não só para o mundo, mas eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade muito modelo de uma certa urbanização latino-americana, né? Que tem essas características. Então, em algumas reuniões, a gente até chegou a conversar, né? Com a equipe da NOA e da agência americana, da empresa americana Kappa Strategies, né? Que é a empresa que faz, que presta efetivamente o serviço operacional de monitoramento. Em alguns diálogos com eles, a gente chegou a escutar isso, né? Que o Rio de Janeiro tem um potencial de ser um bom estudo de caso para entender o calor extremo na cidade a partir de um modelo de cidade latino-americano. Então, acho que tem esse conjunto de variáveis aí nesse processo. Muito interessante isso que você está falando. Muito bacana mesmo. Bom, então vamos ouvir um pouquinho as meninas. A Raíza é co-organizadora do observatório. Você pode falar um pouquinho sobre a questão das rotas, Raíza? Como é que vocês definiram essas rotas? São 19 rotas, né? Quais foram os critérios? Como é que elas foram definidas? Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente. E acho que falando um pouco sobre as rotas em si, a nossa primeira prioridade foi conseguir com que a gente tivesse o máximo de rotas possíveis espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente não queria concentrar todas as rotas em um lugar só. E aí, no final das contas, a gente conseguiu rotas pela Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e ali na parte central do Rio de Janeiro. Inicialmente, a gente tinha 26 rotas. E aí, mais para a parte final do projeto, a gente teve que adensar essas 26 em 19 rotas por uma questão de disponibilização de voluntariado, enfim. Mas que não necessariamente trouxe algum prejuízo, porque a gente conseguiu adensar quase que os mesmos roteiros das 26 na rota das 19. Então, a gente teve que fazer poucos cortes no final das contas. A gente tinha algumas metodologias, na verdade, que a gente precisava seguir. Então, as rotas, elas precisavam ser circulares, assim, o máximo possível, né? Circulares. Elas tinham que acontecer ali mais ou menos em torno de uma hora. Então, o que foi inicialmente também o desafio e fez com que a gente fosse para a rua testar algumas dessas rotas, porque, enfim, como é um modelo norte-americano, né? Que veio exportado para cá de metodologia, a gente acabou encontrando algumas barreiras metodológicas mesmo de conseguir estipular uma rota dentro de um cenário carioca que tivesse cerca de uma hora. Porque as rotas, elas tiveram horários, né? Para acontecer, manhã, tarde, noite, e horários pré-determinados. Então, enfim, no horário da noite, por exemplo, né? Que era das 7 às 8, a gente tinha um fluxo de trânsito intenso e no horário da manhã também, que foi de 6 às saídas. Então, a gente fez essa testagem de algumas rotas mais críticas para a gente tentar entender o que a gente tinha ali à disposição, né? E aí, acho que vale ressaltar isso porque o processo de construção das rotas foi bastante contínuo, assim. Em nenhum momento a gente, enfim, a gente determinou e fechou as rotas de fato pouco tempo antes do projeto de fato acontecer, no dia 27 de janeiro. A todo momento a gente fazia algum ajuste, alguma mudança que precisava ser feita, porque, além de tudo, a gente também tem o contexto de favelas, né, no Rio de Janeiro. Foi muito importante para o projeto, mas que a gente teve que tomar, enfim, esse cuidado de em que rua entrar, em que, enfim, que posicionamento a gente faz melhor para poder seguir esses critérios estabelecidos, assim. Então, a gente tentou pegar locais diferentes na cidade do Rio de Janeiro, né, com adensamentos diferentes. Então, a gente tem lugares que têm um adensamento construtivo maior, lugares que estão mais próximos a adensamentos florestais, por exemplo, com características diversas, assim mesmo. E aí, no final das contas, a gente teve essas 19 rotas com suas particularidades, individualidades, mas tentando seguir essa metodologia, logicamente, com algumas adaptações para o nosso cenário carioca. E vocês são da geografia? Vocês são da área da geografia, todas? É, a organização, ela partiu do geoclima, né, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Geografia do Clima da Geografia da UFRGO. Então, majoritariamente, assim, a organização toda é da geografia, mas os voluntários, em geral, tinham de todos os cursos, assim, e não necessariamente pessoas da universidade também. Entendi. Mas você, Raíza, você é da geografia? Isso, eu sou geógrafa, eu sou formada. Você é geógrafa? Ah, legal. E quando você fala que o circuito tinha que ser circular, as rotas tinham que ser circulares, você quer dizer que ela sai e volta para o mesmo ponto, é isso? Isso, necessariamente ela precisaria voltar e sair do mesmo ponto e ter uma característica visual mais circular mesmo. E aí a gente fez o máximo que deu dentro da realidade, né, dentro do possível. Mas é isso, todas as rotas, elas começavam e terminavam no mesmo ponto. E aí foram definidas, então, 19 rotas e essas 19 foram monitoradas em três períodos do dia, é isso? Isso, é, assim, parte da metodologia era esse monitoramento contínuo em três horários. Então, todas as rotas, elas saíram nesse período de manhã, tarde e noite. A gente tinha esses três horários, né, que na parte da manhã era de seis às sete, na tarde de três às quatro e à noite de sete às oito. Então, necessariamente, todas as rotas precisaram sair minimamente juntas desses três períodos, da manhã, tarde e noite, mesmo que não fossem no mesmo horário. Entendi. E aí, para fazer tudo isso, vocês precisaram contar com a participação de voluntários, né? É aí que entra a Juliana. Juliana, conta para a gente como é que você caiu nesse projeto aí, como é que foi a tua experiência. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a verdade é que, sendo muito honesta, entrei no projeto porque dentro da universidade a gente precisa ter uma carga complementar, de horas complementares. Então, essa foi a minha busca. Mas eu, especificamente, faço gestão pública na UFRJ, que é ali a administração de políticas públicas, a administração do setor público. E, quando eu entrei nesse projeto, era visando uma pauta que eu, dentro da minha universidade, dentro das minhas competências como gestora pública, percebo que são fundamentais para o desenvolvimento do Rio de Janeiro em si, que é o calor. A gente sabe que o calor atinge de diferentes maneiras quem tem uma condição de vida melhor e quem tem uma situação de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro. E aí, quando eu encontrei o Observatório do Calor, eu vi uma oportunidade de a gente desenvolver dados que pudesse desenvolver políticas públicas, que é aí que entra a minha responsabilidade hoje como profissional, e encontrei a união perfeita, a interseção perfeita entre conseguir cumprir minhas horas complementares e desenvolver alguma coisa que tivesse um valor. Que não fosse só para pegar um horário complementar e dar para a minha faculdade. E você é da UFRJ também? Eu sou da UFRJ. Ah, muito legal. Então, conta para a gente como é que foi essa experiência de atuar como voluntária nesse projeto. Você participou de uma das rotas, então, foi isso? É, eu entro, na verdade, no projeto diferente das duas outras participantes da entrevista, porque, na verdade, eu sou uma voluntária que só participo da coleta de dados de campo. Tivemos intercorrências, porque, como elas já citaram, o Rio de Janeiro tem uma característica muito particular, principalmente quando a gente fala sobre o domínio do tráfico de drogas nas regiões, a minha rota para a Ilha do Governador. E, pela rota, a gente passava por regiões bem próximas do Complexo do Dendê. E aí tivemos intercorrências, sim, porque o aparelho que a gente importou, que foi trazido de fora, é muito similar a uma câmera. E quem conhece a dinâmica social do Rio de Janeiro sabe que, dentro das regiões dominadas pelo tráfico, é difícil você entrar com câmeras, tem toda uma necessidade de diálogo, de conversa. Às vezes, não há disponibilidade de diálogo, de conversa. Então, a minha preocupação, dentro da minha rota, era que a gente conseguisse, fundamentalmente, passar pela favela, porque a gente sabe que, lá dentro, o contato do calor atinge de uma maneira diferente do que as pessoas que moram na pista, que é, como dizem, quando é fora do complexo de favelas. Então, para mim, era muito importante. Eu esforcei muito, mas, infelizmente, no caso da minha rota, a gente não conseguiu passar pelo Dendê por questões de segurança, por questões de bloqueio mesmo, das barreiras de quem hoje domina o tráfico de drogas da vida do governador. Mas, apesar da gente não ter conseguido passar por essa parte, eu acredito que a gente conseguiu um resultado muito positivo. É fundamental a gente ter a colheita de dados hoje, para desenvolver políticas públicas que sejam eficientes, de fato. Não adianta você pegar dinheiro, investir, e, no final das contas, você vai produzir o quê? O que a política pública está trazendo de volta para a cidade do Rio de Janeiro? Acho que é aí que entra o valor das horas complementares que são colocadas na UFRJ. Existe o investimento do povo para existir a nossa universidade, e existe esse retorno dos alunos e da universidade, quando a gente entra em contato com o povo através desses projetos. Então, esse, para mim, foi o principal. Com certeza, com certeza, é um investimento de altíssimo retorno às nossas universidades, e aqui a gente sempre defende elas muito. E, Juliana, você falou que parece uma câmera no carro. Como é que é? O sensor de temperatura, ele fica acoplado no carro, é isso? Então, além de eu ser voluntária coletando os dados, também eram voluntários dos motoristas e alguns dos carros. Então, o carro que eu entrei, especificamente, era um carro vermelho, que tinha isso filme, não é uma coisa que foi fundamentalmente formada pelo projeto. Era uma voluntária que tinha um carro com essas características, que já não são muito bem vistas quando você está em uma posição e se sentindo ameaçado, como é o caso das pessoas que não deixaram a gente entrar no complexo do Dendê. Mas, o meu carro, além de ser vermelho, tem isso filme. O aparelho, ele fica acoplado pela janela e ele tem um formato, um cano, que realmente é muito parecido com uma câmera. E a janela precisa ficar fechada para poder sustentar ele. Então, isso já foi um empecilho para a gente conseguir ter uma boa aceitabilidade por quem estava recebendo a gente ali. E aí, eu acredito que isso pode ter feito com que a gente tivesse uma intercorrência um pouco maior, mas não foi nada demais, assim. Só não conseguimos passar. Bacana, mas é uma experiência incrível, né? É uma experiência, assim, que fica para sempre. Vamos lá, então. Vocês entrevistaram pessoas que trabalham expostas ao calor, né? O vendedor de mate na praia, pessoas que estão ali numa exposição diária e nos horários mais quentes do dia também, né? Qual é a colaboração dessas pessoas para o projeto? Quem é que pode falar sobre isso? A nossa iniciativa de entrevistar esses sujeitos, né? Que são sujeitos que, muito por conta da sua atividade laboral, né? Estão expostos ao calor e, sobretudo, à variação e ao calor extremo, se deu muito nesse sentido da gente conseguir trazer e ilustrar de maneira muito evidente quais são os impactos do calor no cotidiano e na saúde humana, né? Os potenciais impactos. Porque, muitas vezes, a gente meio que naturaliza, né? O calor, ah, Rio de Janeiro é quente, sempre foi uma cidade quente, a gente está reclamando disso agora. E a gente sabe que, assim, o impacto das mudanças climáticas, ele é sentido de maneira muito contundente, ele é vivido de maneira muito contundente nas áreas urbanas, por conta do efeito dos materiais construtivos, o efeito dos fluxos da emissão de gases de efeito estufa, da queima de combustíveis fósseis, né? Por transporte, enfim. As cidades, elas têm esse potencial, elas têm esse potencial de intensificar o efeito das mudanças climáticas, sobretudo do calor extremo, né? Então, a gente tem esse viés. Mas, muitas vezes, a gente não sente isso. E a população, em geral, muitas vezes, não percebe isso, né? Ou naturaliza isso, em parte, porque a gente tem uma classe média que trabalha dentro de ar-condicionado, em ambientes termicamente controlados, e por outro, porque essa é uma pauta muito naturalizada, esse é um tema muito naturalizado, sempre fez calor, né? E a gente cria as nossas próprias estratégias. E é isso, quando a gente traz esses sujeitos que trabalham com isso, a gente busca elucidar quais são esses efeitos e dizer que, de fato, o calor extremo, ele não só afeta a nossa saúde, o nosso bem-estar, mas ele também tem o potencial de matar, né? Calor extremo mata, né? Existem uma infinidade de estudos de epidemiologia, os colegas da Fiocruz são bastante competentes nesse processo de identificar quais são os limites, né? Os limiares de temperatura e imidade, que são determinantes para o aumento da deflagração de morbidades e também de aumento de mortalidade associados ao calor. Só que, muitas vezes, isso fica muito também abstrato, né? E quando a gente traz esses sujeitos, a gente busca essa concretude. Então, por exemplo, a nossa equipe fez entrevistas com o vendedor de mate na praia, né? O DG, se eu não me engano, né? O DG do mate. Quando o DG do mate, ele começa a ser entrevistado, a gente vai percebendo quais são os impactos do calor no corpo do DG, na saúde do DG, são, assim, é alarmante, né? É alarmante. Tem uma frase que ele fala, que ele chega em casa e parece que o corpo dele está pegando fogo. E é uma pessoa, assim, que tem acesso e ele busca se proteger o máximo possível dos efeitos do calor. Ele tem acesso a filtro solar. Ele, em geral, né? É uma pessoa que tende a se hidratar. Mas, mesmo assim, o impacto do calor no corpo desse sujeito por conta da atividade laboral dele é algo, assim, é alarmante. E a gente precisa se atentar a isso. Então, a gente quis trazer de uma maneira muito mais objetiva e ilustrativa para as pessoas entenderem que, dependendo do seu nível de exposição, você, de fato, é mais afetado, sobretudo, né? Como a Juliana bem colocou, as áreas em que a gente tem populações mais vulneráveis, porque são pessoas que, em geral, tendem a estar mais expostas, tendem a não ter acesso ao ar-condicionado, não ter acesso a uma alimentação de qualidade. A exposição delas no transporte público também, que agora a gente teve essa... Inclusive, na época da campanha, a gente teve muito esse debate de fazer o monitoramento no transporte público porque alguns ônibus estavam circulando sem ar-condicionado, né? Que era uma legislação municipal em relação a isso. E a gente via denúncias nas redes sociais de cidadãos, né? Denunciando que o transporte público estava sem ar-condicionado e algumas pessoas até vinham à nossa página no Instagram para pedir para a gente monitorar ônibus. Mas, enfim, os níveis de exposição, eles são muito heterogêneos, apesar do calor ser algo generalizado e afetar as cidades, principalmente, de maneira generalizada. Mas a exposição é muito determinante nesse processo. E aí, pensar nessa exposição e, sobretudo, nas consequências dessa exposição foi o nosso objetivo, quando a gente buscou trazer esses sujeitos para comentar sobre as suas relações com o calor extremo na cidade. E eu acho que uma coisa que é fundamental, além disso, é da gente pensar que, em grande medida, esses sujeitos têm lidado com o calor extremo por eles mesmos. Eu acho que isso é algo que a gente precisa repensar. As soluções para lidar com os impactos do calor na saúde desses sujeitos são dadas por eles mesmos. Então, no caso do nosso colega que trabalhava com limpeza urbana, e muitas vezes ele selecionava tipos de vestimenta específicos para colocar sob o uniforme dele de trabalho. Então, ele basicamente usava duas camadas de roupa para tentar otimizar o efeito da transpiração para conseguir fazer com que ele não fosse tão afetado pelo calor. Ou ele bebia um pouco mais de água, ou tinha que passar hidratante no corpo quando chegava em casa. Então, em grande medida, a gente precisa colocar... Essas narrativas são importantes para a gente começar a colocar a questão do calor extremo na ordem do dia, sobretudo em relação à política pública. Eu acho que esse foi o grande mote de chamar esses sujeitos que são mais afetados, para que todo mundo perceba, mas, sobretudo, para que todo mundo perceba que isso precisa ser algo abordado em termos de política pública nas mais variadas esferas, seja municipal, seja estadual, seja federal. E eu imagino, Núbia, que os problemas gerados pelo calor excessivo, eles vão muito além, por exemplo, do câncer de pele. Porque, por exemplo, trabalhando aqui na Alerja, eu já trabalho aqui há muitos anos, eu já vi projetos de lei que se tornaram leis para que pessoas que trabalham embaixo do sol recebam o protetor solar, para que o protetor solar entre na cesta básica para ter desconto de imposto, uma série de coisas relacionadas à garantia de que as pessoas usem o protetor solar por conta do câncer de pele. Mas me parece que isso é uma coisa, mas são várias, né? Os problemas gerados pelo calor não se limitam aí ao câncer de pele. Não, definitivamente, né? Quando a gente fala de câncer de pele, inclusive, a gente está falando de uma variável, né? Do calor, né? Uma das variáveis que pode estar relacionada ao calor que é a incidência de radiação, UV. Então, a gente está falando de incidência. Mas, em grande medida, quando a gente fala de calor urbano, a gente está falando dessa relação entre a composição do próprio ar e a forma como esse balanço de energia se dá. Então, a gente está falando, por exemplo, de aumento de intensificação de morbidades cardiovasculares, cardiorrespiratórias, de algumas doenças de pele. A gente está falando de aumento de mortalidade, sobretudo, quando a gente fala de população idosa, né? E crianças. Então, a gente tem aí alguns estudos na epidemiologia, como eu falei, agora em desenvolvimento com os colegas da Federal Fluminense, em que a gente está tentando estabelecer essas relações entre aumento de mortalidade associadas a ondas de calor. E a gente encontrou, assim, valores bastante significativos de aumento dessa mortalidade por conta de calor, né? Sobretudo, ondas de calor, que são episódios de calor com maior duração, a partir de três dias. Então, vai para muito além de incidência de raios ultravioleta, que, enfim, tem a ver com um debate mais ampliado, né? Sobre emissões de gases de efeito estufa, etc. Mas eu acho que uma questão importante também, em termos de política pública, é pensar em insalubridade. A gente teve mudança na legislação sobre insalubridade, sobretudo com relação à insalubridade térmica, né? A gente, se a gente pegar as normas, né? Principalmente a NR15, que é de insalubridade térmica, a gente vai ver que, primeiro, né? Ela foi alterada durante o último governo, então a gente teve aí um afrouxamento dessa legislação, mas que, sobretudo, ela está associada à insalubridade térmica a ambientes fechados. Então, nem sempre os trabalhadores que estão desenvolvendo suas atividades laborais em ambientes abertos, eles estão cobertos pela legislação de insalubridade térmica. Uma coisa é você pensar em radiação. De fato, você tem uma exposição à radiação solar que vai levar a essa necessidade de ter adicional de insalubridade. Mas, em termos de calor, que não necessariamente está associado a essa radiação que incide, mas sim ao calor da atmosfera intraurbana, isso não está coberto, né? E mesmo aqueles grupos sociais que trabalham em ambientes internos, que não necessariamente são termicamente controlados ou que podem ser, mas não necessariamente essa temperatura ela é controlada, como, por exemplo, empregadas domésticas, né? Trabalhadoras do lar que, por muitas vezes, trabalham em domicílios nos quais elas não são autorizadas a ligar condicionado, por exemplo, né? Isso também não é algo coberto pela legislação. Então, é algo que a gente precisa pensar. outra coisa, salas de aula das escolas públicas brasileiras, a gente tem uma série de investigações na literatura acadêmica sobre essa relação entre as elevadíssimas temperaturas dentro das salas de aula e a atividade laboral da professora e do professor, que acaba também degradando a sua própria saúde por conta desses microclimas. Então, assim, a questão do calor urbano, do calor intraurbano e do calor numa escala de microclima, ela está passando da hora de estar na ordem do dia. Em primeiro lugar, em relação à jornada de trabalho e à insalubridade, mas também de uma maneira geral relacionada à saúde pública e à saúde coletiva. Então, a gente precisa de política em várias... De novo, né? A gente precisa de política pública em várias escalas para conseguir minimamente, primeiro, mitigar esse processo e, por outro lado, também adaptar. já que a gente sabe, retomando, que a mudança climática é uma realidade. Um dos principais impactos da mudança climática é o aumento de dias quentes, não só isolados, mas consecutivos. Então, assim, a gente precisa criar estratégias para promover a adaptação. E a gente sabe que aqueles grupos sociais que mais conseguem se adaptar ou criar suas próprias estratégias de adaptação são aqueles que, em geral, tendem a ter uma renda mais elevada, são grupos sociais mais abastados. Por isso que a gente fez tanta questão de fazer monitoramento em áreas de comunidade, que a gente sabe que são áreas em que a gente tem uma dificuldade muito maior de pensar em políticas de adaptação. Então, a gente precisa gerar esse dado para mostrar, olha, de fato, são áreas que são mais aquecidas. Então, a gente precisa pensar em política pública para essas áreas relacionadas a isso. Então, enfim, a temática do calor urbano é uma temática que mobiliza diferentes áreas dentro da gestão e da administração pública. É um tema muito transversal, por isso que eu acho que ele é extremamente importante, mas ele impõe uma série de desafios nesse sentido de diálogo entre os diferentes agentes da gestão. Mas, de fato, ele precisa estar na ordem do dia para ontem. Obrigada, Núbia. Meninas, eu vou fazer um intervalo rapidinho e o Ciência e Existência volta já já. Não sai daí. narine. . . A CIDADE NO BRASIL